Bom, boa tarde, meu nome é Thalita, eu sou estudante de mestrado em engenharia de alimentos da USP de Pirassununga e uma parte do meu mestrado foi feito na escola de engenharia e ciências aplicadas de Harvard por seis meses, onde eu fiz o trabalho, caracterização de macrocápsulas de ácido ascórbico obtidas por dispositivos, que é o que todo mundo aqui apresentou ontem, hoje, só que a diferença é que todo mundo é da mecânica, da computação e eu sou de alimentos. Bom, para começar, o ácido ascórbico, ele é um composto muito importante, por quê? Porque além da sua função como vitamina, que é a vitamina C, ele é um antioxidante muito eficaz e é aplicado em alimento como ingrediente e aditivo. Só que ele é muito instável quando em contato com fatores como aquecimento, oxigênio, luz, umidade. Então, uma alternativa foi a encapsulação, que é o método onde uma membrana, ela protege compostos que podem estar sólidos, líquidos, gasosos, com o intuito de protegê-los contra a interação com o meio ambiente e contra oxigênio, umidade, vários compostos, eles podem ser encapsulados, entre eles sais, bases, vitaminas, pigmentos e muitos outros. E, como todo mundo aqui, o meu método escolhido foi pelos dispositivos. Bom, esse método, como todo mundo aqui viu, ele é pouco explorado na área de alimentos, ele não utiliza solventes orgânicos e muito menos aquecimento. Por isso, é um método muito bom para se encapsular em ingredientes para indústria de alimentos. Bom, o tipo de dispositivo que eu utilizei foi de vidro, foram capilares, que podem formar emoções simples, duplas, triplas, como já foi mostrado também. E, por exemplo, para formar a emoção simples, eu preciso ter um capilar quadrado externo e um cilíndrico interno. Para formação da emoção simples, eu posso injetar a minha fase interna e externa no mesmo sentido, sendo a fase interna dentro do meu capilar cilíndrico interno e a minha fase externa entre o meu capilar externo e o meu capilar interno. Ou, em sentidos opostos, sendo a fase interna em um sentido, a fase externa no outro, e a emoção simples é formada quando os capilares se encontram. Já para a formação da emoção dupla, é necessário um capilar quadrado externo, dois capilares cilíndricos internos, onde a fase aquosa interna é injetada no capilar cilíndrico interno. A fase do meio é bombeada entre o capilar externo e o interno, no mesmo sentido que a fase aquosa interna, e a fase externa também entre o capilar externo e interno, mas no sentido oposto. A emoção dupla é formada quando os três fluxos se encontram no capilar interno. Portanto, o objetivo do trabalho foi a encapsulação do ácido ascórbico e a caracterização, através da eficiência de encapsulação, tamanho de partícula, microscopia eletrônica de varredura e confocal e a estabilidade do ácido ascórbico. Primeiramente, foram preparadas cinco formulações, onde se diferenciaram pela composição da fase aquosa interna, porque eu preparei emoção dupla água em óleo em água. O tratamento 1, ele foi composto, a sua fase aquosa interna foi composta de solução de ácido ascórbico de 20%, e a minha emoção dupla final foi coletada em solução com água. Minha formulação 2, sua fase aquosa interna, foi composta de solução de ácido ascórbico de 20% e 1% de carbonato de sódio. O piquê eu vou explicar mais pra frente. Essa formulação, ela foi coletada em solução com 1% de cloreto de cálcio. A 3 também foi a mesma coisa, mas com 2% de carbonato de sódio e 2% de cloreto de cálcio. A 4 foi com 3% de solução de ácido ascórbico e 0,25% de quitosana e foi coletada em água. E a final a 5 foi composta, sua fase aquosa interna, de 3% de ácido ascórbico, 0,25% de quitosana e 1% de carbonato de sódio. E foi coletada em 1% de cloreto de cálcio. Todas as formulações tiveram como fase oleosa a gordura de palma, e como fase aquosa externa, solução de 10% de polivinil álcool, que é o PVA. Todos os tratamentos, eles foram coletados em banho de gelo pra solidificação da fase da gordura, porque a gordura de palma possui um ponto de difusão de 37 graus Celsius. Bom, os fluxos utilizados pra formulação 1, 2 e 3, foi de 3.000, 2.500 e 14.000 microlitros por hora, pra fase interna, oleosa e externa. E pro 4 e 5, foi de 1.000, 3.000 e 12.000 microlitros por hora, pra interna, oleosa e externa. Essa diferença foi devido à inclusão da quitosana, fazendo com que a solução ficasse mais viscosa. Por isso foi necessária a mudança dos fluxos. Bom, em relação à caracterização, foi feita a eficiência de encapsulação, a estabilidade do ácido ascórbico a 4 e 20 graus Celsius por 30 dias, a microscopia eletrônica de barredura, o MEV, o tamanho e distribuição de tamanho de partículas, e a microscopia com focal. Pra com focal, foi aplicado 5% de corante vermelho na fase oleosa, e 5% de fluoresceína na fase aquosa interna, que é um corante esverdeado, amarelado. Foram preparados dois tratamentos, um com 1% de sal na fase aquosa interna, e 1% de sal no recipiente de coleta, e o outro sem sal, pra poder comparar os dois efeitos. É possível observar como que é formada a emoção dupla aqui dentro, quando é injetada a solução de polivinil álcool, como fase aquosa externa, a gordura de palma, como fase oleosa, e a solução de ácido ascórbico, como fase aquosa interna. Primeiramente, foi analisada a formulação 1, onde, através da microscopia, foi verificada a formação de poros. Esses poros, eles foram responsáveis pela alta taxa de liberação de ácido ascórbico pra fase externa, resultando em uma baixa eficiência de encapsulação, em torno de 70%, e uma retenção de ácido ascórbico, após um mês, de 55% e 46% a 4 e 20 graus Celsius. Esses dados foram considerados baixos, de acordo com o método que estava se utilizando pra encapsulação. Por isso, foi utilizado o quê? Foi aplicado o carbonato de sódio na fase aquosa interna, o coleto de cálcio no recipiente de coleta, porque quando eu vou solidificar, a gordura tem a formação de poros. E o objetivo é o quê? Que os dois sais se difundam pelos poros, mais rápido que o ácido ascórbico, reajam e formam o precipitado de carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio, ele obstruiria os poros, mantendo o ácido ascórbico dentro da fase aquosa interna. Além disso, também foi aplicada a quitosana, que possui grupos aminos protonáveis em meio ácido, que junto com o ácido ascórbico, através da interação iônica, formam um complexo. Esse complexo tem tamanho maior que o ácido ascórbico, sendo dificultada a sua passagem pelos poros. E, além disso, esse complexo, ele possui uma alta capacidade sequestrante de oxigênio singlete, o que significa que a função antioxidante do ácido ascórbico é mantida. Bom, começando pela eficiência, foi observado que o tratamento 1, ele apresentou menor eficiência entre todos, enquanto que os tratamentos com quitosana e quitosana com sal, apresentou eficiência de 95% a 96%. Em relação à microscopia eletrônica de varredura, observou-se que todos os tratamentos apresentaram o seu formato arredondado, a presença de poros e uma superfície rugosa devido à cristalização de um lipídio heterogêneo. Em relação à microscopia confocal, foi utilizado como fluxo 1.000, 3.000 e 14.000 microlitres por hora para a fase interna oleosa e externa. E como já dito, foram preparados dois tratamentos. Um com 1% de sal na fase a cos interna e no recipiente de coleta, o que faz com que ocorra a formação do poro, ou seja, o material que é encapsulado é mantido dentro da fase a cos interna, como pode ser observado pela presença do corante verde. O mesmo acontecendo com o ácido ascórbico. Já na formulação sem o sal, pode-se ver que o corante verde está predominante na fase a cos externa, ou seja, sem o sal, não houve a formação do precipitado e material que estava encapsulado na fase a cos interna foi liberado para a fase externa. A mesma coisa acontecendo também com o ácido ascórbico. Bom, em relação ao tamanho de partícula, foram obtidos valores entre 170 e 340 micrômetros. Esses valores são altos, só que eles podem ser satisfatórios quando aplicados em alimento para fortificação para a criança, que as partículas podem ser notadas, ou para alimentos que vão passar por um tratamento térmico, ou seja, a gordura vai ser derretida e o material encapsulado vai ser liberado. Em relação à estabilidade do ácido ascórbico a 20 graus Celsius, a solução controle, que é o ácido ascórbico puro, após um mês, apresentou somente em torno de 3% da sua concentração inicial de 100%. Enquanto que as formulações com quitosana e quitosana com sal, após um mês, apresentou retenção de ácido ascórbico de 92% a 97%. Enquanto que a estabilidade a 4 graus Celsius, a solução controle de ácido ascórbico apresentou concentração de 4,6% em relação à sua inicial de 100%. E as formulações com quitosana e quitosana com sal apresentou retenção de ácido ascórbico de 96% a 98% após um mês. Valores esses que são considerados ótimos após um mês para o ácido ascórbico. Seria bom ter continuado por mais tempo, mas a minha estadia lá já estava acabando, então não deu tempo. Por essa razão, a encapsulação do ácido ascórbico com esse método foi muito viável. Por quê? Porque foi possível a obtenção de alta eficiência de encapsulação, alta retenção de ácido ascórbico quando aplicada quitosana, quitosana com sal ou somente sal mesmo. Ou seja, foi possibilitado uma ótima proteção para o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Aqui são as referências utilizadas, se alguém quiser, posso passar também. Eu queria agradecer a organização, porque eu aprendi bastante, porque como eu sou de alimentos, eu não sei muito de mecânica, de computação. Eu queria agradecer a FAPESP pela bolsa de mestrado e a bolsa BEP, que me possibilitou fazer esse estágio na escola de Harvard. Eu queria agradecer ao professor David Veitsy e ao laboratório da escola de engenharia e ciências aplicadas de Harvard e à professora Carmen, que é a minha orientadora, e aos integrantes do laboratório de produtos funcionais da USP de Pirassonunga. Obrigada pela atenção, eu acho que eu falei um pouco rápido, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma informação, posso passar esse é o meu e-mail. Obrigado. 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 Obrigado.